E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star e hoje eu estarei falando aqui de todos os bosses que tem no jogo, né? Vamos começar pelo mais fácil de todos aqui, que é o Asura, né? Muito bem, o Asura foi o último boss que apareceu aí, né, no modo Aegis, né, no banner da Leona e agora ele tá de volta aqui junto com toda a outra galera do jogo, né? E dessa vez, né, eles não são só simplesmente chegar lá, encher eles de porrada e acabou, não. Agora eles possuem regras e a gente precisa entender como é que funcionam essas regras pra enfrentar esses bosses, tá certo? Então vamos olhar aqui, ó, a Estratégia Info, né, vamos ver aqui, ó. Temos a informação do boss, ó. Ok, o elemento do chefe muda em intervalos definidos, verde, vermelho e azul. Dependendo dos elementos do chefe, a sinergia elementar é aplicada em todos os lutadores e terá efeito de aprimoramento e enfraquecimento. Diminui o efeito de dano contínuo, queimadura, gelo, veneno, sangramento, choque, escuridão e luz estelar e é imune ao efeito crowd, né, tipo stun, petrify, freeze e medo, né? O ponto fraco dele é caos, simetria e fusão. Então a gente vai ter que utilizar personagens que têm essas características aí, né? Ok, o boss, ele invoca uma estátua de guardião, ok, a Estratégia é pra enfrentar ele agora, ó. A Estratégia é pra enfrentar ele. O boss invoca uma estátua de guardião e obtém um efeito de aprimoramento. Esse boss, periodicamente, escolhe um lutador para lançar o lightning neles, né, o choque neles. As estátua de guardião só podem ser destruídas por danos de raio. Destruir uma estátua de guardião aplica o estado grog ao chefe e remove os efeitos de aprimoramento. Se um lutador não conseguir destruir a estátua de guardião, o chefe lança a transcendência, fazendo com que todos os lutadores entrem no estado grog. Então o boss vai lançar, periodicamente, o ying-yang-yin e o ying-yang-yang. Meu Deus do céu. Ao atacar um lutador que ganha os efeitos ying-yang... Meu Deus do céu. Parece até um trava-ling esse daqui, cara. Se um lutador não tiver os efeitos ying-yang após o chefe lançar ying-yang-yang-yang, o chefe lançará o ying-yang-balance. Lançar o equilíbrio ying-yang aumenta o momento do chefe e aplica o estado grog em todos os lutadores, né? Beleza. Aí os lutadores que são controlados pela EA não podem utilizar finalizadores e não é possível usar a habilidade de finalização quando o boss lança o lightning, tá certo? Beleza. Então tá aqui. Essa aqui é a estratégia pra enfrentar ele. Como vocês viram, né? Ele vai intercalar entre verde, vermelho e azul. Então a gente precisa ter personagens que atendam a esses elementos também, né? Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Precisamos de um personagem vermelho, um personagem azul e um personagem roxo aí pra dar dano no boss, né? Muito bem, vamos ver aqui, vai ser a mesma estratégia que utilizamos aí no último evento, né? Como vocês podem ver. Vou utilizar aqui, cadê? A Kami, né? Cadê a Maki? E vou utilizar a Kazumi, né? Acho que seja mais que necessário aí, né? Beleza? Formação 1 aqui. A formação 2, né? Precisa de personagem roxo também, azul e roxo, né, cara? Aí que tá o porém do negócio, cara. Aí que tá o porém do negócio, cara. Eu não tenho personagem azul e roxo bom ainda, cara. Tem só esses dois aqui, mas não acho que vai ser grande coisa, não. Eu vou tentar fazer um teste, um teste drive aqui, apenas com essa formação aqui, né? Vamos fazer uma prática aqui rapidinho e ver como é que o meu trio aqui se sai. Eu acho que elas estão equipadas com as cartas aqui que dão atributos pra ela, né? É um boss de defesa. Antes ele era um boss de defesa. Agora eu não sei se aqui ele continua sendo um boss de defesa. Ô, meu Deus. Beleza, vamos lá. Vamos fazer uma prática aqui e ver como é que a gente se sai. Né? Acho que um time só é suficiente. A gente pode tentar sete vezes também até conseguir aí o dano máximo. Acabei nem vendo quanto que precisa. Ele é um boss de defesa, então tá certo. Beleza. Ok, vamos voltar aqui e botar o setup aqui do controle rapidinho. Deixa eu pegar meu controle e vambora. Já vou dar um reset aqui, porque já começou errado já. Já começou errado. Começou no automático e tudo mais. Ok. Então qual que é a estratégia que eu sempre uso? Eu sempre faço o primeiro finalizador da Kami, né? Sempre faço. Olha lá, olha lá. Enquanto a Kazumi e as outras ali estão aplicando os elementos e tudo mais. E aí, ó. Eu troco aqui pra Maki. Uso o finalizador de núcleo dela. Volto aqui pra Kazumi. Ela já usou o negócio dela. Volto pra Kami. Uso o finalizador normal dela. Desse jeito. E aí eu fico utilizando aqui, né? Os golpes. Até causar o dano aí que eu quero. E usar o finalizador de novo. Ok. Na segunda parte, depois que se utiliza o finalizador pela segunda vez, né? Acontece o seguinte. Ele já vai preparar pra lançar a estatuetinha. Né? O que é que é? Ó. Lançou a estatuetinha. Eu corro pra cá. E espero ele soltar os raios. Depois é só começar a gente atacando. Troco pra Maki de novo. Uso esse finalizador aqui. Vou pra Kazumi. Espera aqui dar o tempo do negócio dela. Uso o núcleo EX. Volto pra Kami. Uso esse daqui. E senta o dedo. Senta o dedo. Vamos dar o finalizador de novo. Só pra... Garantir aqui mais tempo. Foi. Perfeito. Perfeito, perfeito. Agora ele trocou, ó. Pro outro elemento, né? A partir daqui a gente já não vai causar muito dano mais, não. Né? Mas vamos tentar aqui ver até onde a gente vai. A partir daqui, né? O dano que a gente vai causar já vai ser mínimo. Vamos ver se a gente consegue encaixar os 50 milhões aí, pelo menos. Acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar pra chegar nos 50 bilhões, não. Não era bilhão. É bilhão. Vamos ver. Vamos ver quanto de dano a gente causa aqui. É, 48 bilhões aqui tá ótimo. É um dano ruim, né? Pra quem é free to place aqui, tá ótimo. Isso aqui foi apenas um teste, né? Obviamente, quando eu tiver aí um personagem azul, né? Eu pretendo buildar aqui, né? O Terry. Pretendo buildar aí um personagem roxo melhor também. Infelizmente, não tem a Leonor Rocha, então não vai dar pra buildar ela. Mas eu vou ver outro personagem roxo aí que possa agregar. E a gente vai tentar esse boss aqui com um challenge mais brutal, né? Vamos ver aqui quais são as recompensas, ó. A gente tem que atingir um total de 100 bilhões, né? E eu acho que são cumulativos. Então, se a gente fazer esse dano que eu fiz aqui, né? Com esse mesmo time aqui toda vez, eu acho que vai dar bom, né? São 7 tentativas. Vamos fazer pra valer agora, gente. Já falei nas premiações. Vamos lá. Até saiu a música do jogo aqui, né? Vamos lá. Faz o finalizador. Depois a gente troca pra Maaki, usa o finalizador normal dela e usa o negócio da Kazumi, não. O Nucleon X dela. Ok. Usa esse daqui. E volta pra Kame aí. Pra usar o resto dos golpes aqui. Mas esse daqui, né? Não sei porque que ela usou já o negócio ali, mas vambora. Agora sim. Agora a gente deu um dano bom. Agora demos um dano bom. Ok? Chegamos aos 30 bilhões aí rapidão. Usar o finalizador aqui, né? Pra ela poder salvar um pouquinho de tempo. E as outras duas trabalharem no dano. A gente espera agora ele ativar a estatuetinha. Que é o que ele vai fazer agora. Vou até usar aqui rapidinho. Vai agregando mais dano enquanto ele enrola aí. Aí, ó. Ativou a estatuetinha. Destrói. E a gente agrega aqui um pouquinho mais de dano. Usa o finalizador de novo. Muda pra Kazumi aqui e espera. Usa o outro núcleo dela de novo. Volta pra Kame. Finalizador. É assim que a gente rebenta ele. Até fizemos mais dano do que na demonstração que eu tinha feito, ó. Temos aí. Fazer o finalizador de novo. Pra poder agregar mais um tempinho extra. Acho que agora o meu tempo foi ferrado. Porque alguém usou o despertar aí, ó. O tempo que dá esse pequeno delayzinho. Alguém tá usando o despertar. E o tempo vai comer no tempo. É. De novo. Pregar. Já tem tempo. Já tem tempo, ó. Ok. Aí, beleza. Fizemos aí um total de 67 bilhões. Né? Um dano extremamente bom, né? Eu não sei o que aconteceu com o som desse jogo aqui, cara. Ele meio que sumiu, velho. Meio que sumiu. Mas, enfim. Como vocês viram aqui, né? O dano é cumulativo. Então, a gente pode tentar de novo aqui. E encerrar essa batalha, né? Vamos pegar todas as recompensas aqui de uma vez só nesse vídeo. Beleza? Aí já fica de ajuda pra vocês. Bora. E aí, finalizador? Nem falei pra vocês. Tem que aplicar dessa forma. Que aí fica mais fácil. Né? Ok. A gente muda agora pra... Azumi. Né? Vem pra Maki aqui. Usa esse finalizador. E muda pra Kami. E só sai no regaço com a Kami. Vamos lá. Obviamente, vocês podem utilizar outros personagens vermelhos também, né? Caso vocês não tenham a Kami, viu, gente? Vocês podem utilizar o Kyo. Vocês podem utilizar... É... O... A Máturi. Se não me engano, a Mátria é vermelha também, né? Então, vocês podem utilizar esses personagens aí. Né? Que vai dar bom. Que é a estatuetinha. Tá aqui. Beleza. Usa esse finalizador, meu Deus. Usa esse finalizador aqui. Vai pra Kazumi. Usa o negócio aqui. Muda pra Kami. Beleza com o Kami aqui. Opa. Beleza. Usa quebra fantasma na Kami. E o finalizador de novo aqui pra agregar mais um pouquinho de dano. Vamos lá. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maravilha. Aí, ó. É uma formação perfeita essa daqui, viu, gente? Vocês podem causar um bom dano, ó. 56 mil dessa vez. Foi menos que da outra. Né? Porque eu me embaralei um pouquinho ali no... No dano ali das personagens. Mas mesmo assim, é um dano perfeito pra poder utilizar aqui contra esse boss. Certo? E ele é bem fácil, pois ele não vai stunar você enquanto você quebrar as estatuetinhas dele ali. Certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó. Mais 57 bilhões. E tal. E acredito que a gente encerrou aqui, né, o desafio, ó. Deu 124 bilhões. Vamos ver as recompensas. Estão todas ganhas aqui, ó. Vem aqui pra gente resgatar. Tá aí, ó. Aqui é a coleção completa aqui. Temos a carta aqui, que eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa carta. E as outras cartas extras que tem aqui também. Vou fazer um vídeo só sobre essas cartas aí. Explicando como é que elas funcionam. Né? Pegamos aqui 15 tokens, ó. 15 tokens de invocação e 15 de cartas. E um aí de cada de vez de 10. Ou seja, dá pra pegar vários desses daqui até o dia 30 de outubro aí. Então vai dar pra gente farmar bastante personagem Ultimate aí pro nível máximo, hein, gente? Vai dar, hein? Pelo menos a maioria aí vai dar. Acho que eles dizem que dá pra por todos, se tiver um pouquinho mais de sorte, né? Mas enfim. Então é isso, gente. Então é assim que vocês lidam com esse boss aqui. Ele não é difícil. Ele é fácil demais, né? Se vocês seguirem essa estratégia aqui, que nem eu falei, se você tiver a Maki e a Kazuma de suporte, é só botar alguém aqui de dano. Então, obviamente, eu vou trazer outro vídeo enfrentando esse boss aqui, quando eu tiver personagens de elemento azul e roxo bons aqui pra utilizar nesse boss também, tá certo? Então, por enquanto, esse aqui vai ser o primeiro tutorialzinho. Espero que vocês tenham gostado. Já dê um like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs de The King of Fighters All-Star. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. E se você tem uma formação diferente pra esse boss aqui, deixe também nos comentários que eu farei um vídeo aí testando a sua formação. Claro, se eu tiver os personagens também, né? Beleza? Então a gente se vê na próxima aí. Falou!